Oi docinhos, tudo bom? Eu sou a Leila Basília e bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu estou aqui a pedidos da Michelle Schneider. Eu espero, Michelle, que eu tenha falado o seu nome certo, tá? Ela comentou aqui na abertura de caixa da última campanha que eu postei, que ela queria muito que eu fizesse a resenha do sabonete líquido, esse rosinha aqui, tá? Ela pediu, então eu vim fazer. Teve vários comentários no vídeo sobre esses sabonetes íntimos da Avon, então muitos elogiaram, falaram que é muito bom. Tá aqui os dois, esse Active aqui, ele já tá quase, já tá na metade, o Calming, que é esse daqui, eu tenho, eu usei ele também, mas eu tenho usado esse daqui mais. Não porque tenham gostado mais de um do que do outro, não por isso, mas como eu já tinha aberto esse daqui primeiro, aí eu resolvi, eu usei mais ele, tá? Mas também eu usei esse daqui porque eu queria ter a opinião dos dois pra vir falar pra vocês um pouquinho sobre ele. Não tem diferença, tá, gente? Até a embalagem são bem parecidas, o que muda na embalagem mesmo é só o adesivo, uma laranjinha, o outro é rosinha, a fórmula também de ambos são bem parecidas, tá? A única diferença de um e outro, ó, eu vou ler aqui aqui atrás pra vocês. No Active, que é esse laranjinha aqui, ele tem extrato, tá, de aloe, que é babosa, tá? E também tem extrato de camomila, tá? Da flor de camomila. Então, esse daqui tem aloe vera e camomila, e esse daqui, ele tem extrato de camomila e também de amamelis, tá? Então, essa é a única diferença que eu vi nesses dois produtos na composição, porque de restante os ativos são praticamente o mesmo, tá? Outra coisa que eu senti na pele, achei ele mais geladinho e esse daqui eu achei mais cremoso. O bonete em si não tem diferença também, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, esse é o Active, ó, tá vendo? Ele é esse gelzinho em color. Agora, eu vou pegar o Calming, ó, tá vendo? Também é um gelzinho em color. Então, não tem diferença, é, na textura, a diferença tá mais na composição mesmo. Eu adorei os dois, confesso que eu gostei até mais desse daqui do que desse. Quanto ao cheiro, ó, os cheiros são bem suaves. Ele é mais perfumado, sabe? É um perfume bem suave, que não incomoda nada. Então, por isso, também, que esse daqui ficou sendo o meu favorito. Ambos os dois são ótimos produtos, tá? Para sabonete íntimo. Eu adorei todos dois, mas o que eu mais gostei foi o Rosinha, tá, Michelle? Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo também, para me ajudar aí no crescimento do canal, na divulgação do canal. Tá bom, meus amores? Beijocas para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí